aí é fundo é? vê o raso, vê o raso, vê o raso, vê o raso, a raso é onde? aí ó, é raso agora valeu, vai lá, vai lá, vai lá, é fundo, vai lá, pula, pula é fundo demais, né não? é fundo ó deve mergulhar dá pra mergulhar, dá não? aí ó vai lá, vai lá aqui, vai lá aqui nunca viu, nunca viu tão boa quanto essa quer procurar no lagoa de mar, não acharam foi porra nenhuma Tudo liso Tudo liso Não queria dar preço Não, não, não Não, não, não 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 Eu estou ganhando Socorro, mãe, está muito fundo Vai, Dudu, está fundo, Dudu Eu tenho que nadar Olha, Dudu, está fundo Estou com leite de palim Estou com leite de palim